Você já imaginou quando é que começou-se a falar sobre a bipolaridade? Talvez você já ouviu alguém mais ignorante no assunto falar que a bipolaridade é invenção nova, que isso é coisa moderna, que isso nunca existia lá atrás, nas outras gerações, ou até que é frescura, quem nunca ouviu algo preconceituoso e até ignorante como esse. Nessa aula, nós vamos fazer um mergulho ao longo da história da humanidade justamente para responder a essas pessoas que ainda não sabem de como se desenvolveu o conceito de bipolaridade ao longo da história. Eu já disse para vocês que desde que existe um cérebro humano, existe a bipolaridade, que isso não é algo novo. Mas quando é que começou-se a descrever a bipolaridade como algo que acontece no cérebro, com as suas fases definidas de depressão, mania e hipomania? Isso que nós vamos ver hoje. E, surpreendentemente, não é do último século, não é no último milênio. A primeira vez que temos uma descrição sobre a bipolaridade foi dois mil anos atrás. Por incrível que pareça, dois mil anos atrás, um médico chamado Areteu da Capadócia, era um médico que escrevia em grego, dois mil anos atrás, pensa nisso, dois mil anos atrás, descreveu o quadro de alguém que passava por uma melancolia, ou seja, depressão, e depois ele começava a ficar eufórico, alegre, e ele até desenvolveu algumas teorias de por que é que isso acontecia. E descreveu um quadro de alguém que começava ficando triste, depois ia ficando alegre, eufórico, irritado, até ficar extremamente eufórico. Olha que interessante. É claro que lá nessa época ele não dava o nome de bipolaridade, esse nome surgiu depois, mas o quadro que ele descrevia era muito compatível com as nossas descrições atuais de uma bipolaridade. E Areteu, que era esse médico grego, é um médico importante até hoje, porque muitos dos seus textos, dos seus livros de medicina, sobreviveram praticamente intactos até o dia de hoje. Por isso que a gente sabe bem sobre as obras que ele teve ao longo da sua vida. Então, essa é a primeira descrição que encontramos. Certamente, temos descrições até mais antigas, inclusive lá na Bíblia tem uma descrição sobre um rei que ele ficava, entre aspas, com um louco, se jogava no chão, e depois ele ficava normal novamente. Mas é claro, essa não foi uma descrição médica, essa foi uma história. A descrição médica começa lá com Areteu, dois mil anos atrás. E não para por aí. Em 1854, um médico francês descreve algo que ele chamava de loucura circular ou fonicirculaire, com o perdão da minha pronúncia, é claro. Esse médico que está aí na tela para você conhecê-lo, em que era o Forré, esse médico, ele descreveu muito bem a questão da bipolaridade, sendo que ele até fez algo interessante que os outros não tinham ainda descrito. Ele descreveu o período de mania e o período de intervalo lúcido entre essas fases de depressão e de mania. Esse livro dele foi extremamente importante, sendo que o diferencial que ele colocou na teoria dele foi compreender, enxergar, observar que existia um intervalo lúcido, sem depressão e sem mania. Sendo que um conterrâneo dele, na mesma época, um outro francês que está aí na tela para você, descreveu, mais ou menos no mesmo ano, em 1854, outro trabalho que ele chamava de loucura de forma dupla. Esse trabalho de 1854 também falava sobre a bipolaridade. Olha só, dois séculos atrás, já se discutia, claramente, não se chamava de bipolaridade, o nome era outro, né, bipolaridade, esse nome é mais moderno, porém se descrevia claramente as formas de bipolaridade. Só que, com a diferença, o conterrâneo dele não percebeu que existiam intervalos lúcidos, onde a pessoa ficava sem fase de melacolia, como se chamava na época, ou sem fase de mania. Isso criou um atrito imenso entre os dois. Os dois eram psiquiatras, né, muito famosos na época, e cada um queria, claro, a autoria por ter descrito a bipolaridade primeiro. Isso, por incrível que pareça, só foi melhorado esse clima entre eles quando o filho do Forré, que também era psiquiatra, foi lá e apazigou a situação. Ele mesmo, filho do Forré, foi e arrecadou fundos para erguer uma escultura, uma grande estátua para o conterrâneo adversário do pai dele. E assim os ânimos ficaram mais amenizados. Isso que é diplomacia, para a gente ver que a briga de egos ali era grande, dois séculos atrás, né, desde que o ser humano é ser humano, briga-se por egos, principalmente no meio acadêmico, como a gente pode ver. E então, a gente parte para um nome importantíssimo. Agora, a gente vai ali para Kreplin. Kreplin, que está aí na sua tela, é um nome importantíssimo na psiquiatria. Ele é considerado o pai da psiquiatria moderna. Entre outras coisas, ele descreveu muito bem a esquizofrenia. E o trabalho dele sobre bipolaridade foi excepcional. Aqui a gente começa a descrição moderna de psiquiatria sobre o que é a bipolaridade. Tanto é que se você pegar os textos, os escritos de Kreplin, lá para o final do século XIX, e comparar esses textos com os manuais diagnósticos modernos, você vai ver pouquíssimas diferenças entre as duas descrições. Lá, Kreplin já definiu o que é uma fase de mania, com todos os seus sintomas que você verá aqui no curso. Ele definiu claramente os tipos de depressão que existem. Na época, não se sabia exatamente o que era esquizofrenia e o que era bipolaridade. Não era tão claro como é hoje. Kreplin foi o responsável por separar essas duas coisas. O que ele descreveu na bipolaridade? Três características, principalmente, que ele observava. Lembre-se que estava falando de uma época que não tinha internet, não tinha televisão. Tudo era na observação da pessoa. Além disso, nessa época, nem remédio tinha para a bipolaridade. Mas o que é que ele descobriu observando apenas? Primeiro, que existia uma forte tendência genética. Então, ele falava que onde existia alguém com, que ele chamava de insanidade maníaco-depressiva, onde existia alguém na família, vários outros existiam também. Ele também descreveu que o curso da doença ao longo da vida era mais benigno. Era um curso melhor do que na esquizofrenia. A pessoa ficava melhor. E ele descreveu também que existiam intervalos de lucidez seguindo o que o amigo dele lá, francês, de 1851, Forré, já dizia também. Então, Kreplin, sem dúvida nenhuma, é o pai da nossa descrição moderna de bipolaridade. Sem que o discípulo dele, outro psiquiatra alemão que chamava Weigandt, ele descreveu maravilhosamente, organizou o que é um episódio misto. É tão importante, tão interessante essa descrição do Weigandt que ele fez lá no início do século, porque até hoje é a forma mais simples, mais fácil de identificar o episódio misto. Ele fez ali de uma forma unificada o que era isso. O que antes era uma bagunça. Mas com o Weigandt, ele conseguiu definir muito bem o que é episódio misto e você vai aprender isso também. E como sempre, teve treta acadêmica também aí. Na época do Weigandt, vários outros psiquiatras também famosos, o Jasper, por exemplo, falou que não era nada daquilo, que aquele negócio de episódio misto era uma bobagem sem fim. Acabou que o Weigandt estava certo e venceu a treta séculos depois. Até que a gente realmente falasse, é, o tal do Weigandt estava muito certo. E, chegando na psiquiatria ainda mais moderna, a gente tem um nome importantíssimo e extremamente polêmico, que é o Akiskel. O Akiskel é um psiquiatra que morou nos Estados Unidos, apesar de ter nascido em outro local, e ele foi importantíssimo para a história da bipolaridade. Ele estudava muito a bipolaridade e ele até criou uma classificação própria, que não é oficial hoje em dia, mas que tinha lá bipolaridade 1, bipolaridade 2, bipolaridade 2,5, bipolaridade 4, enfim. Ele destrinchou vários subtipos de bipolaridade. A maioria desses subtipos de bipolaridade do Akiskel foi sendo, pouco a pouco, paulatinamente, incluído na nossa versão oficial do manual diagnóstico. Alguns ainda não foram incluídos, alguns tipos. Ele falava muito sobre o que era o temperamento da bipolaridade, o que acontecia quando alguém com um temperamento para cima deprimia, quando alguém que tinha um temperamento para baixo entrava em euforia. Uma descrição muito detalhada e, principalmente, original, criativa para a época. E correta. Só como tudo que se inicia, tudo que é criativo, tudo que é novo, enfrentou muita polêmica no meio acadêmico, muitas pessoas falaram que ele estava errado, sendo que as teorias dele foram, pouco a pouco, sendo aceitas. Às vezes, o pessoal até muda os nomes, mas, quando você vai ver, é exatamente o que o Akiskel falou. A gente deve muito da nossa compreensão moderna, mais refinada, a esse psiquiatra chamado Akiskel, que, infelizmente, faleceu há poucos anos atrás. Então, você veja bem como a bipolaridade já é algo de milênios. Desde que existe o cérebro humano, existe a bipolaridade. O que eu estou contando para você foi a história das pessoas observando os bipolares, porque os bipolares de hoje não são diferentes dos bipolares de milênios atrás. É só a nossa descrição, compreensão sobre a bipolaridade que aumentou. Mas, da próxima vez que alguém te falar bobagem que bipolaridade é uma invenção moderna, que isso é tudo frescura, você já sabe contar toda a história. Não tem nada disso. Há milênios sabemos disso. Há séculos a gente estuda e descreve isso. Bipolaridade é algo real. E, desde que existe o cérebro humano, existe a bipolaridade também. Tudo bem.